E aqui estamos para mais um vídeo, hoje aqui trazendo, trazendo pra vocês um jogo de animal, né? Animal Simulator. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para fazer todas as notificações. Eu vou falar isso depois, senão vocês não vão gostar. E também temos uma convidada aqui especial, né? Ué, fala. Pode falar. Não, pode falar não. Aê, falou. Aê. Qual é o seu nome? Me chama de batata. Batata, meu Deus. Você vai ver o, é, é, dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos tem gente que bota de urso, entendeu? Então, você é batata. Então, você vai ver o dos Estados Unidos, potato, né? Ó, o terceiro vai ter alguém querendo me matá-lo. Vou ficar parada, só pra ver se alguém vai querer me matá-lo. Vou ficar parada, que cuidado, parada. E quando alguém chega, aperta-se rápido. Ó. Daí, me ataque. Taqui, 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 taqui. O cara dá 4802 de dano. É, é, é quanto de dano? 4804 de dano. Meu Deus, não é melhor se meter comigo? Verdade. Deixa eu virar aqui o meu, eu tenho já todos os animais do jogo, tá? Ó, são os coelhos. Todos os voos, todos os gorilas, todas as renas, todos os pinguins, todos os lagartos, os cebros, também eu tenho. É, eu tenho, eu tenho, eu já escolhi o jogo, eu vou escolher o cebros, porque é o meu favorito. Tá chegando! Cavalo tem que não ficar mais de cima, né? Verdade. Na real, mas a foto de ontem ficou muito legal, sério. Verdade, vou ver a última coisa. Vou botar aqui dentro da paleta. Virou e tá coito. Vou botar meu nome em coito. Peraí, cadê, 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 deixa eu ver. Deixa eu tentar deixar o ângulo que vocês conseguem ver. Ah, botou, mas não deu certo. Peraí, vou pegar um baú ali. Ah, já 414, né? 838 de dano. Aê, boa. 415, 416, 417. Ah, eu, o que que você acha da gente matar o rei gorila? Pode demorar, você não acha? Eu acho que não, a gente já tá muito forte. Vamos lá. É, então tá. Já tô chegando. Sério, se aquele cara que... Que dá 400... É, 4804 de dano nos ajudasse, é que ia ficar fácil. Fala, fala aí com o Peu, fala aí com o Peu, pra ver se ele tava fazendo mesmo. Porque, ele disse que não queria mais jogar hoje. Ah, é, conectou. Bom, gente. Ó, tipo assim, eu tô pegando aqui as caixas mesmo pro Pate Lego. Vai ligar pra ela aqui. Pera aí. Aí, pronto. Oi! Oi! Pera senhora. Nossa, é fiz um né. Pera pora, pirapari, pirapari, pirapapa. É isso aí? Nossa, é Fizune. Gente, a planilha aqui no lugar de passada. É o quê? O quê? Quer saber quanto do grâmetro agora? Ah, quanto? É tapolha azul, véi. Meu Deus. Quanto de dano? Quanto de dano? Vai. Aqui. Qual que é o meu fundador? Mil... Legal. É um bom dano. O seu tá no mesmo, né? É o do... O do... Mil... O do... O do... Peraí. Peraí. Pode... Não... Tá. Pode montar. Meu Deus, ela não quer montar em mim, não? Pode montar. Tá falando comigo? Diga. Sim. Ok. Pode montar que eu vou aceitar. Meu Deus, a menina tá montada em mim. Ela tá montada em mim, gente. Por quê? Por quê? A menina tá montada em mim. Por quê? Eu sei, eu pedi pra ela montar em mim se ela quisesse, que ela ia montar em um Céberos. Tá, pode virar. Eu tô indo pra área do meu pai. Tá, pode virar. Tô indo pra lá. A CIDADE NO BRASIL 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 COMPR它 VAI CONFER A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A converteção A CIDADE NO BRASIL A MADE NO BRASIL E TEM EN bronca pô cadê o gorilão velho pô cadê o gorilão não segue essa pessoa não pô ta em prazo eu não sigo burro 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 pra cá isso me segue não não segue as pessoas a ver e pra cá isso pera ai eu vou dizer que gorila da artista gorila gordo feio vou voar pra gorila gordo não pra que pra cá eu to lhe dizendo pra vim pra cá burro burro ah sai daqui vai se ferrar isso vem pra cá isso boa pô não agora você me deixou no chão vem pra cá pô 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 pa pô 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 E batendo, olha o que acontece. Aí eu morro. Vamos ver o outro modelo. Quais tem a doida horrível, gordo? Boa, isso, me segue, me segue, me segue. Segue, me segue, me segue, me segue. Vem pra cá. Isso, isso, me segue, me segue, me segue, me segue. Isso, boa. Não, 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 não. Por favor, sério, não. Pra cá. Não, é o que eu quero, é noob, eu vou matar ele. Morre. Aí, matou, gorilão. Isso, vem, me segue. Segue. Me mato. Que chato, sério. Ele me matou já várias e várias vezes. Bom. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Vou fazer todas as notificações. E tchau, man. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí